Este hotel do congresso, onde, quer dizer, o congresso, aqui em Foz do Iguaçu, mais de 800 participantes, todos os clubes do Brasil estavam aqui discutindo propostas da nova lei, novos investimentos para o esporte, o seu clube e da sua região. Este aqui é o outro hotel, quatro estrelas, também atendendo parte de hóspedes do congresso brasileiro de clubes. O grande hotel, quatro estrelas. O grande hotel, quatro estrelas, também atendendo parte de hóspedes do colab cerch guns. O grande hotel, quatro estrelas, também atendendo parte de hóspedes do congresso brasileiro de clubes, Obrigado.